Vem comigo, amiguinhos! Então vamos lá dar início aqui a nossa receita. Aqui no recipiente, pessoal, vamos colocar 6 colheres de goma de tapioca. Então vamos lá, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, pessoal? Então 6 colheres de goma de tapioca. Vamos colocar uma colher de queijo ralado, um ovo inteiro. Vamos acrescentar aqui também, amigos, uma colher de requeijão. Hum, fica muito saboroso. E nem vamos misturar todos esses ingredientes. Vamos lá. Então depois que nós misturarmos, pessoal, a gente vai colocar uma pitada de sal. Pode colocar o sal antes de misturar, porque é que eu lembrei agora. Vou colocar o sal, uma pitadinha de sal. Pronto, não tem segredo, pessoal, aqui em casa a gente tem costume de fazer isso, café da manhã. Olha, e no fogão, pessoal, a gente vai colocar a grelha do fogão, uma em cima da outra, para ficar um pouco alto. E vamos ligar o fogo, colocar aqui uma frigideira antiaderente. E vamos colocar, pessoal, a nossa massa que nós preparamos. Então vamos lá. Vamos adicionar aqui. Não tem segredo, amigos, não tem segredo mesmo. Essa receita é muito fácil. Eu, meu irmão aqui, queremos agradecer muito vocês que curtem aqui o nosso canal, que está se inscrevendo, compartilhando. Obrigado mesmo de coração. O ponto aqui, pessoal, é vocês deixarem ela crescer um pouquinho. Aí em cima ela vai ficar mais consistente. Tipo como eu estivesse já assando em cima. Mas a gente vai ter que virar ela. Ela fica até um pouco mais amarelinha. Está vendo? É a hora que nós vamos virar ela. Pronto. Viramos. Ela vai crescer, pessoal. Ela vai ficar a coisa mais linda. Só que, infelizmente, como é uma coisa que não vai fermentar, ela vai murchar. Mas fica linda. Linda mesmo. Abri um pouco para vocês verem. Deixa eu fechar aqui, que agora ela vai... Olha só como ficou. Ficou linda? Mas ela vai murchar, pessoal. Parece um pão de queijo de verdade, né? Então aqui eu vou colocar ela. Olha que coisa linda. Isso aí que está pegando fogo. O sabor fica delicioso. Também o cheiro vai longe, pessoal. Fica muito bom. Então, vamos cortar ela aqui para vocês verem como ficou nosso pão de queijo com goma de tapioca, pessoal. Muito saboroso mesmo. Pessoal, nós queremos agradecer muito vocês que curtem aqui o nosso canal. Que estão deixando comentários aí positivos sobre o nosso canal. A gente responde, à medida do possível, a gente responde todos os comentários. Quando a gente não responde, a gente põe um coraçãozinho lá. Que amamos o comentário de vocês. E ficou desse jeito, pessoal. E queremos agradecer a todos vocês que comentam mesmo, de verdade. A gente fica muito feliz mesmo. Pessoal, um forte abraço. E essa foi a receita de hoje aqui do canal Arte dos Irmãos. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Tchau, tchau.